Música Estamos de volta com você, infelizmente temos pouco tempo, ainda bem que nós já oramos um pouco, mas nós vamos orar mais. Eu não vou dizer o problema, mas eu vou dizer o teu nome e Deus sabe o teu problema. Dizendo o teu nome, Deus já sabe que é você e nós vamos orar pela tua causa, amém? Vamos orar pela causa do Hugo, aqui de Manaus, da Linalva, aqui da Raiz, Ana Cristina, também da Raiz, que é um bairro aqui em Manaus, do Rio de Janeiro, Alexandra, vamos orar com o Marcos pela vida do Adriano, a causa da irmã Santana, da Valdirene, da Nonata, aqui de Manaus, do Raimundo, da Suzane Barbosa, da Márcia, aqui de Manaus também, todos de Manaus, Alberto, a Luzilene Barros, a Jane, do Rio de Janeiro, a Isadora, de Porto Alegre, a Samara, a Maria Matos, a Jusceléia e a Vilmara, aqui de Manaus, os três, Fabrícia, Isane da Silva, Carlos, aqui de Manaus, Carlos também, do bairro da Raiz, Ruth, a necessidade também da Luciana, do Rio de Janeiro, a Eline, esse problema, Deus tem solução para todos nós, Eline, eu passei por isso e Deus me deu graça, peço ao Senhor força que Ele vai te dar, nós vamos orar pela Breville, Nazaré Pinto, aqui de Manaus também, e também a Elisângela, todas as pessoas preciosas a Deus, nós vamos orar por cada um, a socorro, nós vamos orar pela causa da Rosa Lima e da Rita, nós falamos o nome, porque Deus sabe o problema se Ele é financeiro, se Ele é problema no seu lar, se Ele é problema com finanças, se Ele é um problema de libertação, um problema de porta de emprego, Deus é grande, a tua batalha, não é você que vai guerrear, é Deus, a batalha é Dele, você vai orar para aquele que criou o ouvido, aquele que criou, tem ouvido também, Ele ouve, a mãe tem audição, Ele ouve o teu clamor, mas Ele ouve também a tua sinceridade, e Ele ama quando nós nos reconhecemos quem somos, pequenininhos, nos humilhar diante de Deus, e ver a grandeza dEle, Ele vai lutar por nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, ouve o clamor, Senhor, Tu sabes a causa de cada um aqui representado, causas impossíveis aos olhos dos que estão aqui, mas, Senhor, todos estão aqui com a sua causa, Senhor, estão olhando para Ti, reconhecendo que eles não são nada, que neles em nós não há força, mas a nossa força está em Ti, a nossa vitória está em Ti, os nossos olhos estão em Ti, a nossa fé está em Ti, nós não podemos, mas Tu podes, porque Tu dizes claro para cada um de nós, que a batalha não é nossa, mas ela é Tua, Senhor, neste momento nós oramos, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos ser nada, para que Tu sejas tudo, e declaramos, Senhor, que a batalha é Tua, e que Tu, Senhor, agora está pegando esta causa judicial, esse filho que está nas drogas, essa dificuldade financeira, este casamento que está passando por tantos ataques, essa família que está tão desesperada, essa situação tão cheia de calamidade, Senhor, de tanta dor, tanto sufoco, Tu estás indo, Pai, agindo a favor de cada um aqui, daqueles que querem vender o maquinário, daqueles que querem comprar uma casa, daquele, Senhor, que querem ver, Senhor, a salvação e a cura de pessoas doentes, Pai, daqueles que precisam, Pai, até mesmo de emagrecer, Senhor, dá força, dá força para aqueles que estão se sentindo desesperados, com conflitos nos lares, pega esta batalha, Senhor, que essa pessoa possa se render a Ti, essa causa judicial, Pai, todas elas, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, sabendo que a batalha é Tua, é do Senhor, e Te louvamos, e vamos Te louvar e agradecer, em nome de Jesus, amém, amém, amém. A batalha não é nossa, ela é do Senhor, creia, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.